Murilinho é para mim o mais famoso e fanático torcedor da Lusa. Me diz uma coisa, Murilinho, tem algum motivo para a gente festejar hoje o centenário da Lusa? É claro que existe, porque a portuguesa é muito importante para mim e eu amo a portuguesa. Para todos os torcedores tem motivo. Você certamente, Murilinho, se tornou torcedor da Lusa por causa da influência dos seus pais. Qual é a chance de você um dia mudar de time? É a pau. Nunca. Eu nasci Lusa e vou morrer Lusa. Para sempre. A portuguesa que já foi grande e que luta para voltar a ser grande, o que você se lembra da portuguesa? Qual o time da portuguesa que você sabe a escalação de cor? Eu não sei a escalação decorada da Lusa, porque a Lusa foi mudando de escalação esses tempos. Mas eu posso falar alguns jogadores, que é o Dida, que acompanhei, o Gilberto, o Diogo, o Luiz Ricardo e o Zé Roberto. E se você não fosse portuguesa, qual seria o seu plano B, vamos dizer assim? Está de brincadeira, plano B. Plano B. Plano B. Eu nasci Lusa e vou morrer Lusa. Que é Lusa. Parabéns, Lusa, pelo centenário. Murilinho, para terminar, o que é que você pretende ser quando crescer? Olha, eu já sou jogador federado pela portuguesa no futsal, e quando eu crescer eu quero ser jogador profissional no campo e ajudar a portuguesa. Valeu Murilinho, muito obrigado pela entrevista, parabéns para você, parabéns para o centenário da grande portuguesa dos esportes, que precisa voltar a ser grande.